Está prevalecendo. Então o milagre decidiu atendê-los e o pedido soltou aquele que estava encarcelado por afinação da sede de homicídio a quem eles pediam enquanto Jesus o entregou à vontade deles. Não, 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 não. Olha meus Gray�os e o meu irmão, diz assim, irmão, irmão, o único calma que vai prevalecer aqui é o que está no seu coração. Ai meu Deus, o seu poderoso. Aí tem o teu credo pra calar aqui. Glória a Deus, amém. A mão é meu sermão, a mão é meu sermão, que ainda permaneceu de pé, que algumas não conseguiram ficar em pé. E para ti, irmão, vem a sentar. Leve-nos, glória a Deus, misturado, aleluia. Leve-nos, glória a Deus, misturado, aleluia. Leve-nos, glória a Deus, misturado, aleluia. Adorando e cantando e santo do Senhor Jesus Cristo, o que é do céu e da terra. Irmão, quando eu me ensino, eu tenho a minha palavra hoje pela manhã, eu vou fazer a minha pensagem original sobre a crucificação de Jesus Cristo, do Calvário. Sobre o que ele passou a viver, o que ele teve. E eu ali meditando o Espírito Santo, disse a mim, não, minha filha, não é nem sobre a crucificação que você vai dizer lá, não. Você vai dizer ao meu povo, a minha filha, sobre as escolhas que ele tem feito diante de mim e diante do mundo aí fora. Então, olha para o seu, mãe, diga assim, a tua escolha hoje prevalecerá no teu futuro amanhã. Essa é o tema da mensagem. Irmão, quando eu estava meditando o Espírito Santo, ele meditava agora o forte do meu coração. E eu comecei a imaginar, quando Jesus estava ali perante Pilatos, diante de uma situação, de uma cruzão e de uma escolha que o povo teria que fazer. A Bíblia diz que o povo que fez aquela escolha foi o povo de Israel, mas ele estava no estado do céu. Era conchete de Deus, mas a situação. E o que nem aconteceu na sua vida, irmão? Ainda que você olhe a escolha que é a visão de Deus, mas o que Deus tem para você não é uma vida de sofrimento, não é uma vida de mergulhão. A Bíblia diz, irmãos, que, aleluia, o que o povo de Israel ajeitou, deu o teu plano gentil. Deu o teu plano e aqueles que estão adotados. A Bíblia diz que se você for imeditar, ela bem clara está que o Espírito é um tipo de não mais amado por Deus. Então, olha, meu Deus, eu tenho amor que não tem por você. Ele é incomparável. Ele chama muito mais do que o povo de Israel. E você é uma maravilhosa, irmãos, do país inteiro. Todo mundo mira Jerusalém, o país ali de Israel. Mas todo mundo mira o povo gentil. Todo mundo mira ele e você. E ele, aleluia, me trouxe aqui nessa tarde. Prazer pra você cuidar com a tua história. Porque ela vai mudar o teu futuro, meu Deus. Amigos e filhos, irmãos. Abreu, o povo tem sido uma madeira muito complicada. Porém, não difícil. Porque ele está no colchão de Deus nessa situação. Imagina você no lugar de Jesus sendo acusado. Se ele perseguiu, calunhado. Eu sei que aqui em nosso meio tem pessoas que já estão vivendo uma situação semelhante. Imagina a situação que Jesus se encontrava. Ali diante de Pilatos, mas não é o colchão de Deus. Ele tinha que viver aquilo. Ali me dizia, irmão, que Pilatos, ele tinha o prazer de dificultar as coisas para o povo de Deus. Para o povo judeu. E alguém entendido, é que tu me levá-se a alagastigar. Tem mão do prazer de dificultar as coisas para você. Olha, pastor, eu falo assim, quem é esse alguém? Quem é esse alguém? Quem é esse alguém? Quem será, né, pastor? Para ganharem o teu adversário. Ele tem prazer de dificultar o seu caminho. Para você não continuar esperando a Deus e a servir no Senhor. Ele tem prazer, irmão, de Cristo. É Deus que o coração do seu louvor é aquele que dá um lado a ele. Ele tem prazer de viver chorando de cabeça fácil de sofrimento. Deus não tem prazer em ver o seu filho de sofrimento. A minha irmã diz que Deus tem prazer em abençoar o povo dele. Ele tem prazer em ganhar o povo dele, que ele é feliz. E quando ele coloca o Cristo na palavra, porque ele sabe que o Cristo vai passar em tempo. Ele tem prazer em ganhar o povo dele, que ele sabe que o Cristo vai passar em tempo. Ele tem prazer em ganhar o povo dele, que ele sabe que o Cristo vai passar em tempo. Ele tem prazer em ganhar o povo dele, que ele sabe que o Cristo vai passar em tempo. Ele tem prazer em ganhar o povo dele, que ele sabe que o Cristo vai passar em tempo. Ele tem prazer em ganhar o povo dele, que ele sabe que o Cristo vai passar em tempo. Ele tem prazer em ganhar o povo dele, que ele sabe que o Cristo vai passar em tempo. Ele tem prazer em ganhar o povo dele, que ele sabe que o Cristo vai passar em tempo. Ele tem prazer em ganhar o povo dele, que ele sabe que o Cristo vai passar em tempo. E o verdadeiro adorador E adorará minha filha em verdade Só quem é adorador Vai dar a ser você a verdadeira ferramenta A verdadeira ferramenta É adoração A verdadeira ferramenta é certa E vai instruir você na escolha certa Aleluia A verdadeira ferramenta é certa, irmão Quem adora? Jesus Quem adora? Consagra Quem adora? Quem adora? Quem adora? No prédio tempo falando da vida O prédio tempo falando do prédio poderoso Aleluia Irmão, quem adora? Agradece mesmo Uma prova do rendaço Até a palavra que eu posso falar Porque eu vivi Obedeci a palavra O método de dez anos está na mania E se eu estou aqui é porque não me adorou E se eu me adorou eu vou falar Não me interessa o pensamento É inteligente, você tem que adorar Não importa a situação Adora, Senhor Ele se escolheu para ser adorador, acabou Com sieioxidante é possível Quem adora, irmão Vai pra vigil, vai pro monte Dá pra se indivíduo Já nem tu vai adorador Assome 해서 a formação Põe essa porrada Mas não nos senta Tá nos senta Tá nos sentada Tá nos senta Tá nos sentendo Quem adorando A posição Ela tá meia Tá nos sentando Tá nos senta Você está entendendo, minha filha O demônio da igreja vai estar em montaneão Entra na cômoda, na rosteca Na bando, me assai Presenta no mestre De manhã, de tarde, de noite, madrugada Não paga, não festa Porque ele sabe a quem ele confia A palavra rosteca Ninguém só confia hoje aqui Quem é Que você entregou na mão do teu Deus Qual foi a escolha que eu tenho que tomar Pra chegar aqui hoje Eu vi Algo aconteceu lá dentro da casa Na rosteca, meu Deus, obrigada Eu falei, olha Deus, vou fumar na minha cidade É a tua escolha que vai dar a tua vitória Glória a Deus Tem duas irmãs que veio aqui, não era pra ela estar aqui Uma tinha que acompanhar a outra Que ia no médico, a outra tinha que ficar com a criança Eu olhei e falei, meu Deus, que negócio é isso E Deus dizendo pra mim a escolha Que vai fazer a diferença Que vai fazer a diferença Lavar chuva e decolando na gássia Eu não aluno tenha medo da escolha que eu tiver que tomar Mas se você tiver adorando, Deus te dará a direção E você vai tomar o seu brilhante E você vai tomar o seu brilhante? E você vai tomar o seu brilhante? E eu escolho a certa diante do Mestre Você vem adorar, ou você vem brigar com ele, você não pode, não pode, não manda, aqui quem faz é ele, aqui quem manda é ele, aqui quem opere é ele, Ei, você ofendeu, não há nada mais dele, nem você é tudo, pode não ser o Deus, qual é a tua escolha? Agora a tua escolha, a muda é a nossa célia, cuidar com ela, porque eu vou mandar o marido embora que eu tenho paciência, já acabou minha paciência, o 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